Oi gente linda, tudo bem por aí? Nós vamos fazer uma trança, um combo de trança daqui a pouquinho. E antes de te ensinar, eu quero te contar a super novidade. O canal Telma Trança está com parceria com a Manu Loja Brasil, vestidos de noiva maravilhosos. E você usando o link que está na descrição deste vídeo, você tem 5% de desconto. Frete grátis, pagamento em até 12 meses e também tamanhos plus size. Aproveite! E não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Vamos pegar aqui um dedo acima da orelha, uma mecha de cabelo, repartir em 3 pontas e começar uma trancinha normal, onde eu vou embutir lá de cima. E a parte de baixo, eu vou soltar, não tudo, mas eu vou, ó, repartir em duas partes assim, ó, e solta um pedacinho. E continua aqui, a trancinha de 3 pontas. Em cima, de novo. Eu vou embutir e embaixo, antes de passar a mecha, eu tiro um pedacinho. E eu vou continuar fazendo a mesma coisa até chegar na outra orelha, embutindo na parte de cima e soltando um pedacinho de mecha da parte de baixo, direcionando esta trancinha pra cima, lá pra outra orelha. Música Música Cheguei aqui na outra orelha, também um dedo, vou continuar a trancinha pra baixo, sem embutir na frente, sem soltar atrás. Voltamos lá pro início, pra primeira orelha, onde eu vou pegar mais uma mecha e, de novo, começar uma trancinha de 3 pontas. Só que agora, eu vou apenas embutir, não vou soltar as mechinhas abaixo. Eu vou embutir justamente as mechinhas que eu soltei lá em cima. Música Você vai tentar deixar a mesma distância em toda a volta. Não vai aumentando essa distância aqui, tá? Pra ficar uma coisa igual, homogênea. Eu não quero que aumente. Música 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 E agora, com essas duas trancinhas que sobraram, nós vamos fazer uma florzinha. A segunda trança, você vem por fora da primeira e contorna. Música Agora, aqui na segunda orelha, vou puxar uma mecha. Divido em três e, bem baixo, aqui no começo lá em cima, começa aqui embaixo, uma trança de 3 pontas. Onde eu vou embutir, mechas de cima pra baixo, direcionando aqui pra uma diagonal. Música Na primeira orelha, puxei uma mecha, que vou dividir em três e fazer uma trancinha aqui na vertical simples. Sem embutir, sem soltar mecha, nada. Simplesmente descer uma trancinha. Música Música Vou prender as duas no mesmo elástico. Agora, eu vou colocar os pontinhos de luz. Eu gosto, amo esses pontinhos de luz em espiral. Aqui é espiral. E eu achei uns super grandes. Olha, bem maior do que esses que eu tô acostumada a usar. Vou colocar. Enquanto isso, vou mandar beijo. Música Música O primeiro beijo de hoje é pra Sandra Campos, de Interlagos. Ela está fazendo aniversário hoje. Sandra, um beijo enorme pra você, viu? Super parabéns, muitas felicidades. Que sua vida seja cada vez mais linda. Um beijão pro David Silva. Ele é lá do Jardim Ângela. Eu adoro comer o pastel dele lá em Santo Amaro. Sempre que eu vou lá, eu como pastel. Beijo, David! E o próximo beijo é com foto. Mônica Raquel Duan e a filha Gabriela. Elas são do Rio de Janeiro. Tô pondo aqui a foto da trancinha dela. Muito obrigada pela participação. E essa é a trança de hoje. A nossa arte e a frente também fica bem trabalhada. Um combo aí de trancinhas. Compartilhe o vídeo. Inscreva-se no canal. Não esqueça do meu like aqui embaixo. Um super abrigado a vocês. Beijão e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.